No Evangelho de hoje de São Lucas, Nosso Senhor denuncia os fariseus e os mestres da lei porque eles perseguiram todos os profetas, desde Abel. Imagine! Portanto, desde os primeiros profetas. Talvez Abel tenha sido o primeiro profeta da história. Está bem, todo o Antigo Testamento é palmilhado de profetas. E o Novo Testamento? Nós temos profetas? Ainda existem profetas? Como descobri-los? Está claríssimo aqui na liturgia de hoje que profetas sempre haverá. Deus nunca abandona o Seu povo. Deus sempre enviou no Antigo Testamento e não podia ser que na plenitude da lei Ele não enviasse. Sempre enviou. Nós vamos analisando a história da igreja, sempre tem profetas. Como descobri-los? Vamos considerar só o que está na liturgia de hoje. Eles matarão e perseguirão. Sempre serão perseguidos. Perseguidos por quem? Pelo mundo? Também. Mas eles vão ser perseguidos por aqueles que, dentro da religião verdadeira, antes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje em dia, dentro até da própria igreja, por aqueles que não querem seguir a religião como ela é e querem fazer acordos com o mundo. São falsos, são hipócritas, são fariseus. Os profetas sempre serão perseguidos pelos fariseus. Hoje em dia, se exalta muito a figura de São Francisco de Assis, mas na época ele foi perseguido. Se São Francisco de Assis nascesse hoje, aquelas pessoas que mais o exaltam talvez seriam as que mais o estariam perseguindo. Porque o profeta é assim. São Francisco verdadeiro não se encaixaria com o mundo de hoje. O mundo de hoje, o mundo revolucionário, ama um falso São Francisco. E nós vamos descobrir os profetas assim. Uma obra profética, uma palavra profética, aquela que é o contrário do mundo. Por que os profetas são perseguidos? Porque eles dizem aquilo que as pessoas não querem ouvir. Quem diz aquilo que as pessoas querem ouvir são os fariseus, são os hipócritas. São aquelas pessoas que querem apenas os aplausos. Elas não querem salvar as ovelhas. Então abramos os olhos. Não sejamos ingênuos. Nosso Senhor está fazendo uma denúncia aqui. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. É forte. Mas se eu sou católico, eu também tenho que ter esse olho aberto. Não basta apenas a misericórdia. Nós temos que também ter essa astúcia. Essa astúcia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa astúcia católica. Cuidado. Pessoas que estão sempre se adaptando ao mundo, são falsos profetas. Eles perseguem os verdadeiros profetas. Mas tenhamos a certeza também. Tentaram perseguir todos os profetas ao longo da história. Deus sempre vence. E nós terminamos essa liturgia com um grande ato de fé. Deus vencerá. Os falsos profetas serão derrotados. E a verdade ficará clara para todo mundo. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.